Bem-vinda a mais um vídeo de rotina real de dona de casa. Bora começar o nosso dia. E eu tento começar da melhor forma possível, que é se alimentando bem, Beste. Eu tô tentando comer ovo toda manhã. Eu confesso que às vezes eu enjoo, mas na manteiguinha fica bem gostosinho. E com pão, com maionese também, fica sempre perfeito. E eu tento variar, porque senão eu enjoo mesmo e não como é nada. Mas eu tô tentando levar isso a sério, porque eu sei que o ovo é um alimento muito bom pra gente, né? E eu tô fazendo exercício, então também é bom investir numa comidinha barata de qualidade, enquanto ainda dá, né? Enquanto o ovo ainda realmente é um preço que aumentou, aumentou! Mas ainda dá pra comprar. E aí eu tô tomando também um iogurte, que eu amo, que é um iogurte com cenoura e mel. Ai, eu sou apaixonada, adoro. Gente, sério, esse pãozinho com ovo e maionese é uma delícia. Só faltou um tomatinho pra ficar assim, ó, completíssimo. Mas, sério, começa o dia bem, que parece que o dia inteiro acende estrava. Oi, preciosa! Tudo bem, Beste? Seja bem-vinda! Já deixa o meu coraçãozinho aí nos comentários, já deixa o like. E bora pra mais um vídeo de rotina aqui no canal. E, assim, eu passei óleo de coco no meu cabelo ontem, antes de dormir. Então, ele tá bem oleoso, né? Bom, já levei o Guelho pra escola hoje. As meninas não foram. Vou abrir meu coraçãozinho pra falar que eu estou com medo de mandar elas pra escola. Eu não tô bem com essa situação que aconteceu. Isso é muito triste. Nunca deveria ter acontecido, né? Acho que a maioria de vocês sabem do que eu tô falando. Que é a coisa da creche, né? Dessas coisas das escolas que estão acontecendo ultimamente. E eu tô muito preocupada. Hoje eu mandei o Gael pra aula, porque a escola do Gael é aqui, pertinho. A Melodia tá com tosse, mas elas estão bem. Daria pra elas irem pra aula tranquilas. Só que eu não consigo, porque a escolinha delas... Eu não acho segura, sabe? Tipo assim, o muro é baixinho. Qualquer um pula. O que mais? E não tem... Fica tudo aberto. Tem várias entradas, sabe? A minha cabeça fica mil. Não tô bem com isso, não, preciosa. Não tô bem com isso. É um... É ridículo isso, né, gente? Isso nunca deveria acontecer, nunca. E aí o Gael, a escola é mais perto e a escola do Gael é toda fechada. Só tem duas entradas, né? Mas são vários portões. Várias etapas de portões pra pessoa conseguir entrar. Me sinto mais segura assim. Sempre que eu vou buscar o Gael, tem um carro de polícia, né? Na frente. Aqui, o policiamento aqui na região é muito bom. Não tenho do que reclamar, mas tô com medo. Então, as meninas já estão quatro dias sem ir pra aula porque eu não consigo. Eu tô completamente segura, com medo, preocupada. Não consigo. Eu não consigo. E a do Gael eu deixei ir por isso. Porque eu confio mais, né? E porque o Gael tem prova. Ele teve prova antes, ontem, ontem e hoje. É outro dia de prova. Então, assim... É complicado, né? Tomara que isso acabe logo. E você que é mãe que tá me assistindo, não importa a idade do seu filho, né? Mas, assim, se ele tiver em idade escolar, presta atenção nas amizades dele, no que ele fala. Conversa, ouve seu filho. Porque eu sei que é difícil. Hoje mesmo eu já falei pro Gael, tá bom, Gael, chega. Porque o Gael, quando ele começa a falar, ele não para mais. Mas, às vezes, no meio de uma conversa, o que pro seu filho pode ser uma coisa normal, ele falando, 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 ele fala uma coisa que você percebe que não é tão normal assim. Mostrar pra vovó, vamos mudar de assunto, vamos mudar? Só pra situar vocês mesmo. As meninas estão aqui e o Gael vai pra... O Gael foi pra escola e depois eu vou buscar ele. E aí chegou uma caixinha aqui em casa e eu tô muito feliz. Ai, meu Deus, eu deixei pra abrir com você. Ela chegou faz mais ou menos uns 40 minutos. As meninas tudo em cima querendo ver o que que é. Mas eu vou abrir com você, Best. Vamos abrir porque eu acho que eu sei o que que é, mas eu tô muito empolgada. Vamos ver o que que é juntas, né? Porque se for uma explosão, a gente já sabe que tá tudo gravado. Eu tenho medo. Digamos que eu esqueci levemente de colocar a roupa do Ney pra lavar, que ele vai trabalhar hoje. Então agora eu vou correr pra colocar as roupas pretas do Ney pra lavar e já vou recolher essa. Coloquei aqui um grampinho pro meu cabelo não ficar escorregando no olho, tá muito liso. Tô brincando. Tá uma oleosidade pura. Mas eu vou colocar a roupa do Ney pra lavar, tô enchendo a máquina. E eu esqueci, preciosa. Ele não colocou a roupa, ele falou pra mim que ia colocar ontem. Aí eu vou colocar preta porque lá onde ele trabalha hoje, ele trabalha de preto. Ai, fala sério, né? Só que falta o quê? Três horas mais ou menos pra ele chegar. Ele sai daqui a quatro horas. Acredito que não vai secar porque o tempo tá meio fechado hoje. Mas eu vou comprar lavar. Já aproveito e coloco tudo que é preto junto pra bater junto com a roupa dele do trabalho. Ele nunca lembra de lavar. Porque aqui quem lava mais roupa é o Ney do que eu. Aí eu vou lavar, vou bater pra ser rápido. Sabe que bater no ciclo rápido. Já coloquei água e sabão. Acho que eu coloquei muito sabão. Tomara que não fique com a roupa cheia de sabão. Se não secar, a gente seca no secador de cabelo. A encromização aqui é total. Inclusive, ó, já tá aqui porque das últimas vezes a gente secou assim. Preciosa, a roupa tá se entrefugando já. Coloquei pra ser no rápido. Vamos abrir essa caixinha pra ver o que que é. Olha, é uma caixinha grande. Ai, gente. Calma. Vou abrir aqui. Colocou Jade pra dormir. E eu preciso fazer uma comidinha aqui. Que aí já fica pra amanhã também, né? A comida. Olha. Deixa eu ver que você tem o endereço de onde que é. Ah, e é isso mesmo. Só fala com isso. Ai, que bonitinho. Pops. Ai, que sonho. Pra quem não sabe, Tipos é uma marca de perfume. Maravilhosa. E aí, vamos abrir, né? Eu vou virar a câmera pra poder ter uma magia a mais, né? Mas é uma marca de perfume. Que eu uso um perfume dessa marca aqui. Que eu sou apaixonada pelo perfume. Porque todo mundo, quando eu uso, pega e fala pra mim. Nossa, que cheirinho gostoso. Nossa, que cheiro de doce. Que é um cheirinho de tutti-frutti. E aí, eles me mandaram no Instagram, preciosa, falando que era pra eu escolher que eles iriam mandar um novo pra mim. Porque eu falei que o meu tava acabando. Gente. Gente. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que lindo. É mais linda a caixa. E abrindo. Tchan, 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 tchan. O que temos aqui. Olha isso. Beste. Olha. Perfume. Ai, aqui veio, olha. Com uns papeizinhos assim, olha. De quermos. Eu amo Tipos. E apaixone-se pelo seu perfume. Meu, nossa. É muito bom. É um cheirinho, assim, muito bom. Eu amo. Eu abri aqui a embalagem. Meu Deus do céu. Eu tô chocada com isso. Esse daqui é o meu perfume. Olha. Meu perfume. Já tá até escrito aqui. Cheguei. Agora você tem um perfume pra chamar de seu. E aí. Olha. É o meu perfume. Tá escrito aqui. Parabéns. Tal. E esse daqui é de tutti-frutti. Eu vou abrir pra você. Vamos ver se a embalagem mudou. Porque eu tenho a embalagem ainda do antigo. Que eu acabei de usar há pouco tempo atrás. A embalagem ainda tá aí. E aí. Olha só o que que veio. Isso daqui são as amostras, ó. Os pequenininhos. Os vidrinhos pequenos. Com as outras fragrâncias dele. Eu tô louca pra experimentar. Pra sentir o cheirinho. Porque eles têm vários perfumes gourmet. Você gosta de perfume gourmet, preciosa? Porque eu gosto. Perfume gourmet é o quê? É aquele perfume que tem cheirinho de alguma coisa comestível. Por exemplo. Tutti-frutti. Que é o meu. Morango. Melancia. Eles têm caramelo. Algodão doce. Enfim. Esses cheirinhos. Que são deliciosos. Aquele cheirinho de morder mesmo. O Ney quando eu passo a ser perfume. Ele fica me mordendo. Ele adora também. Gente. Eu amo demais. Não tem noção. Eu vou sentir o cheiro de cada um. Deixa eu abrir esse daqui pra vocês verem. Cara. Eu tô chocada. É muito lindo. Gente. Eu tô muito feliz. Cara. Eu fico muito bobo. Eu vim aqui pegar o frasco do meu antigo. Olha. O frasco do meu antigo tá até sem tampa. Porque a tampa eu perdi. Mas olha. Essa daqui é o meu frasquinho antigo. Eu usei muito ele. Porque é dura. Porque vem bastante. Eu vou deixar o link desse perfume aqui pra vocês sentirem. Porque tem esse daqui que é o grande. E tem o pequenininho. Que é o de bolsa. Que é esse daqui. Olha. É desse tamanho. Que aí você pode testar se você não quiser. Porque são perfumes docinhos. Tem de melancia. Tem de vários sabores. E é muito cheiroso. Cara. E o cheiro é muito real. Esse daqui por exemplo. Tem cheiro de chiclete mesmo. Tutti frutti. E é o que eu mais amo na vida. A pérola tem o de morango com chantilly. Cara. Ela chega aquele cheiro de morango com chantilly. É incrível. Eu tô sentindo o cheiro. Tá me dando água na boca. E esse é o meu vidrinho antigo. Tá vazio. Não tem nada. Agora a gente vai abrir o outro pra poder ver. E aí eu tenho uma coisa muito interessante. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Sabe por que Best? Você tem 20 reais de desconto pra comprar usando o cupom cristal. Coloca o cupom cristal. Que aí meu. Eu li aqui agora. Olha. Eles mandaram uma cartinha. Tá escrito assim ó. Olá cristal. Temos uma. Temos outro presente. Mas agora para suas seguidoras. Elas tem 20 reais em desconto na compra de um perfume personalizado. É só utilizar o cupom cristal no nosso site. www.perfumecomfoto.com.br Aí o que acontece. O perfume. Você consegue colocar a foto aqui atrás. A sua foto. A foto de alguém que você gosta. Pra você presentear. É um perfume personalizado. Mas eu vou deixar o link aqui. Usando o cupom cristal lá. Tá. Porque o perfume é bom. E dura muito. Pra você ter noção. Ele dura na pele bastante. Tá. Bastante tempo. E quando você passa na roupa. Minha filha. Não sai. Gruda na roupa. O perfume. E não sai. Eu gosto de passar na roupa também. Porque aí o cheiro fica mais. Aí quando eu me mexo. Assim as pessoas sentem o meu cheirinho de tutti frutti. Eu não acredito não. 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 É demais pra mim. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não. Não acredito. A embalagem não é igual. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. É precioso. Eu não acredito. Eu tô chocada. Eu não. Olha isso amor. Que eu ganhei. Olha aqui que chegou a vida. Perfume. Não. Eu quero que você olhe uma coisa. Você não vai acreditar. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Abre aqui. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Você acredita vida? Nossa. Que top. Eu amei. É o meu cheirinho. Eu tô me achando muito. Você não tem noção. Preciosa. Eu tenho. E você também pode ter. Viu? Com a foto que você quiser. Pra dar pra quem você quiser. Meu Deus. Eu tô muito apaixonada. Eu tô encantada. Olha aqui ó. Meu perfume. Ai meu Deus. Que lindo. Tô apaixonada cara. Tô muito apaixonada. Olha. Olha. Apaixonada. Não. E essa embalagem? Ah. Para com isso. Maravilhosa. Eu estou chocada com essa imagem. Preciosa do céu. É a minha melhor foto do Instagram. Eles escolheram com muito cuidado. Ficou lindo. Eu amei. O cheirinho é igual do outro meu. Porque esse daqui. Esse meu outro aqui. Ele é do ano passado. Né? E a tampa era branca. Assim ó. Da cor desse negocinho aqui. E essa daqui tá toda transparente. Olha que chique. Eu achei linda. Aí por fora é assim ó. Meu perfume. E aí por dentro. Gente. Ai meu Deus. É o perfume das estrelas. Você. Eu tô muito apaixonada. Eu tô besta. Eu não tô acreditando nisso. Eu não esperava. Imagina. Você também pode ter o seu. Preciosa com sua foto. Ou dar de presente pra alguém. E colocar a foto da pessoa que você gosta. Gente. É tutti frutti. É o meu cheiro. É o meu perfume. Eu amei. 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 Obrigada. Tipos. Ai eu amei. O link tá aqui embaixo. Tá? Best. Pra você. Vou deixar no comentário fixado. A embalagem é muito linda. Eu amei. Agora eu quero sentir o cheirinho dos outros. Perfumes de bolsa. Olha. E aí essa daqui é a coleção que vem seis. Olha. É perfume que fixa. É perfume bom. De verdade. Eu conheci num vídeo que eu vi de uma menina. Que eu tava pesquisando um perfume de tutti frutti. Falei. Será que existe? Eu amo muito esse cheiro. Aí eu vi o vídeo da menina falando. Aí eu falei. Cara. Eu vou arriscar. Peguei logo o vidro grande. Que eu falei. Bom. É de tutti frutti. Não tem como dar ruim. Mas cara. Eu me surpreendi com a qualidade. De verdade. Fazer o máximo pra organizar aqui. Antes do. Antes da tarde acordar. Porque tem que buscar o Gael. Olha o meu cabelo. Preciso como tá. Meio. Tá vendo? Esquisito. Eu quero tentar lavar ele hoje. Vamos ver se eu consigo. Porque hoje o Ney vai trabalhar. O Ney vai trabalhar no outro. Então ele vem. Só de madrugada. Ele sai duas da manhã de lá. Mas chega em casa quase quatro horas da manhã. Porque ele vem a pé. E porque ele tem que organizar lá. Antes de vir pra casa. E aí tá uma chuvinha. Eu vou organizar aqui. Não tem muita luz pra lavar. E o Ney foi no mercado ontem. Que como ele não podia deixar de ir. Tipo assim. Hoje e amanhã ele vai trabalhar fora. Não dava pra gente ficar sem as coisas aqui em casa. A gente tava sem papel higiênico. Não rola. Então ele foi lá comprar o papel higiênico. Fralda pra Jade também que tinha acabado. E aí eu vou mostrar aqui. Porque ele comprou pouca coisa. Olha. Pouquinha coisa. Poucas coisas necessárias. Ele pegou pão. Olha. Pegou esse pão aqui. E esse daqui de milho que eu amo. Esse pão de milho eu acho muito gostoso. Hoje eu não comi ele, né? Porque tinha pão de ontem, né? Tá até aqui inclusive o pão de ontem. E teve um comentário de uma preciosa que ela falou assim. Ai que nojo. É. Bem assim mesmo, tá? Que nojo. Você coloca pão na sacola de lixo. Essa sacolinha aqui. O moço que vem aqui trazer pão. Ele passa na rua vendendo pão, né? E ele já coloca nessa sacolinha. A sacola é limpa, gente. E a sacola é limpa, novinha. Mas enfim. O pãozinho o moço já traz assim. Quando não compra. Na padaria vem no saco de pão, né? Mas quando o moço vem trazendo a moto, o Ney compra lá no trabalho dele o pão. E aí o moço vem aqui, já é caminho dele. Ele já vai ficar passando aqui na rua. O Ney já paga ele. Porque ele passa primeiro lá no trabalho do Ney, que é aqui perto. Aí o Ney paga ele e pede o pão já. Ele só vem aqui. A buzina, eu desço e pego o pão. Pronto. Mas é por isso que o pão fica na sacolinha. Esse pão aqui é de ontem. E aí eu comi dele, né? Não abri esse daqui de milho que eu acho delícia. Pegou uma coisinha, uma manteiga. Também pegou uma maionese. E aí a maionese tá sem tampa, porque as meninas estavam comendo com pão. Esse pão aqui tá aberto. Aí pegou bolachas. Pegou sucrilhos. Devia estar com alguma promoção, porque o Ney nunca pega isso. Pegou sucrilhos, pegou três detergentes. Ele adora o detergente verde. Ele adora. Vocês sabiam, Beste, que cada detergente, cada cor é pra uma coisa diferente? Porque eu não sabia. Eu vi um vídeo falando que cada um é pra uma coisa. Mas um é pra limpar vidro, outro é pra limpar chão, outro é pra lavar realmente a louça, outro é pra lavar o banheiro. Não sei de onde que tiraram, mas eu vi uma mulher explicando. Suco integral de uva e também suco integral de laranja. Ele comprou. Mais pra Jade, né? Pegou essa bolachinha aqui. É tão gostosa, né? Essa bolachinha. As meninas já comeram um pacote desde cedo, né? Ele pegou isso daqui, porque eu vou fazer carne moída. Eu acho que tem tomate aí. Três massas de bolo. Tem que ser dessa marca, porque essa é a marca de bolo. Não tem erro. Nem comigo que sou péssima. Eu sou tão péssima até pra fazer massa de bolo pronta. Essa daqui é a única que dá bom. Pegou também essas bolachinhas aqui, ó. Isso daqui dura bastante pras crianças. E ele pegou isso daqui, ó. É uma delícia. Tem de goiabinha e tem de chocolate, né? Mas ele pegou só de chocolate. Pra as crianças também. Pegou um pezinho de alface, que eu preciso lavar. Um pezinho de alface. E o que mais? Ah, pegou leite, olha. Pegou esses leites aqui, ó. Pegou seis. Seis leites. E aqui tem mais um... Mais um suco. Pegou papel higiênico... É papel higiênico, não. É ovo. Isso daqui é ovo. A gente compra assim. E o papel higiênico tá aqui. Ele pegou o papel higiênico. Pegou também a granola. Ó, tem granola aqui. Ó. E pegou a frota da Jade, que tá lá no quarto dela. Que eu já coloquei nela agora pra ela dormir. Isso daqui o Ney passou no mercado ontem à noite. Ele chegou ontem à noite. Aí ele comprou frango. Quatro pacotes de frango. Que tá guardado no congelador. Comprou brócolis e couve. Brócolis e couve. Também tá no congelador já. E... Só isso. Só isso. Ah, comprou também da Nome. Ó. Esse daqui, ó. Pegou dois desse daqui. Pra as crianças. E esse daqui pra mim, ó. Aqui, ó. Acabou. Eu amo com aveia e com granola. Aí ele comprou aqui. O congelador. Olha. Comprou frango. Batata. Brócolis. E foi isso. Bete. Basicamente isso que ele comprou. A maionese tá aqui, ó. As meninas estavam passando. As meninas amam. Gente, pra mim, maionese é isso daqui, ó. Ai, essa maionese é gostosa demais. Nossa senhora. Delícia. Aí ele comprou carne moída. Eu vou fazer carne moída hoje. De mistura. Ah, banana. Ele comprou bananas. Olha só. Dez reais. Isso eu tô vendo banana aqui, ó. Só tá faltando uma. Que a Jade comeu. Dez e quarenta e sete. No açaí mesmo. Ele comprou banana. Então eu vou fazer uma comidinha e organizar aqui. Eu tô... Tenho que procurar aquele negócio de moer tempero, sabe? Cebola e alho. Porque eu vou fazer arroz, feijão e a carne. E é bastante tempero pra cortar na mão. Aí eu prefiro usar aquele... Aquela maquininha. Faz tanto tempo que eu não uso. Mas eu vou fazer pouca comida. Porque eu nem não como em casa. Então não compensa fazer muita comida. Mais um pouquinho. Tá queimado. O papai tá falando que quase quebrou a perna aqui. O que você usa? Eu vi. Nossa. A sorte é que eu consegui segurar o peso e voltar o pé, sabe? É. Achei aqui. Vou pegar os temperos. Gente do céu. Esqueci de falar que o Ney comprou o rodinho mágico pra gente. Pra passar no chão, sabe? Pois é, comprou. Nem perguntei o preço. Fiquei com medo. Ah, ele comprou molho de tomate também. Olha, tá tudo aqui na pia. Porque eu esqueci que tava sujo. Aí eu lavei. Olha. Comprou três molhos de tomate. Aí. Vou lavar esse daqui pra poder usar a faca. Preciso comprar uma faca. Tô chorando. O alho tá tão pequeno. Preciso cascar um bilhão de alho pra poder dar uma quantidade boa. Música... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí depois eu esfrego o restinho. Tá bem facinho pra tirar a base grudando. Deixa aí mais um pouquinho. Não vai queimar não. Aí eu vou colocar aqui o tempero. Olha. Pra poder fazer arroz nessa panela aqui. Nessa daqui eu vou fazer a carne. E aí naquela ali eu vou fazer feijão. Porque é menorzinha, né? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.